a acompanhar esta procissão ao longo da sua passagem. Como é sendo habitual também aqui em Vila-Xá, mas particularmente aqui sempre com os vila-xanenses e não só a estarem presentes aqui neste santo São Lourenço. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Agora aqui à zona do cruzeiro, vão andar mais uns metros à frente para depois o retorno e por isso vão-se cruzar os que estão à frente com aqueles que vêm mais na parte final desta procissão. Tchau. Resp오u lá eagna Tudo bem simples Há finti?! $ná julgursar Hún h Soft症 Vai grátir tapa Um verificando Hvertario Hél י Росси Havæðir Flicht grog Heim tem parte da procissão que podem ver já estão na estrada que liga até Vila Chá e tem a outra parte que ainda vem na zona que nos leva até ao castro de São Lourenço ég ég verið E aí 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 Por si Senhor de São Lourenço aqui na Fraguesia de Vila Chão Exposente neste dia 13 de agosto de 2023. A temperatura está agradável. Vamos mais à frente para mostrar mais ou menos o local até onde ela vai. Vamos lá. E então já vemos a caballeria de GNR no regresso. E vem aquele cruzeiro. Não vale a pena ir lá até o fundo porque já se vê daqui aquele cruzeiro. É lá que a procissão dá a volta de regresso à Capela de São Lourenço. A extensão eu vou pedir para ver até porque temos aqui também inclusive na própria avenida de acesso ao Castro. O cumprimento da própria procissão. Mais uma vez agradecemos à Comissão de Festas de São Lourenço, bem como à empresa Super Painel. Super Painel, uma empresa na área da construção, com materiais de construção, tudo para aquela obra que deseja realizar. Então consulta Super Painel e peça o orçamento que fica na zona industrial de Gândra, à face da estrada que liga a Exposé da Barcelos. E depois fica a Super Painel. Continuamos. Devemos agora então passar a frente da procissão. Temos também a Fanfarra. Vem desde Vila Nova do Gaia, Oliveira do Douro. Fanfarra da Alameda de São João, penso que é isso, de Oliveira do Douro, Vila Nova do Gaia. Vem desde Vila Nova do Gaia. T functione. Tious. Tра. TOU. T industrializade. T RWIM. T dans. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.